Oi turma! Vocês querem saber o que vai ser hoje, né? Pois é! Vocês lembram o que eu fiz? Hein? Tá no meu vídeo aí, já lancei esse passo a passo aqui pra vocês. Já ensinei como é que faz isso aqui pra ficar desse design aqui, como é que você faz o molde. Já ensinei tudo! Quer saber como é que é? Dá uma olhadinha em cima que você vai ter, ó, como é que faz esse lindo jogo americano. Aí, eu resolvi fazer um porta-panela quente. Muito bem! Olha, fica um conjuntinho, né? Porta-panela quente com o joguinho americano. Turma, vamos ao passo a passo? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Muito boa noite pra quem é da noite! Ateliê Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo! Bem, turma, pra fazermos esse aqui, ó, nós vamos precisar de um hexágono, tá? Eu comprei, gente, essas réguazinhas aqui. Vem um conjunto de réguas aqui. Essa aqui é maior, de hexágono. Mas você pode fazer, tá? Vou deixar a foto dela lá no meu Face, no Ateliê Cláudio Velasco, e vocês podem imprimir. Vou dar o tamanho pra vocês. Ele tem, ó, daqui até aqui, 17, tá? E esse tamanho aqui, ó, é de 10, tá? Então, daqui pra cá, assim, ó, é 17. E aqui é 10, tá? Pra vocês saberem qual o tamanho que eu tô trabalhando. Não tem problema, gente, se for 18, se for 15, se for 16, tá? A faixa, essa faixa aqui, ó, eu cortei duas faixas aqui, se não der, eu corto mais, de 5 centímetros de largura cada uma, tá bom? Pra poder fazermos essa beirada aqui, tá bom? Como eu não tenho mais que isso aqui, eu fiz pra esse conjunto, né, gente? Vocês lembram que eu fiz esse conjunto aqui. Então, agora eu tô fazendo esse passo a passo aqui, que é um porta-panela quente, tá? Então, como eu não tenho mais tecido nenhum desse aqui de dentro, então, eu vou fazer com o outro aqui, ó, que também combina, mas vai ficar diferente, tá? Ó, combina com verde, combina com marrom, combina com bege claro e também combina com bege escuro. Esse marrom aqui mais escuro aqui, ó, tá vendo? Combina. Então, isso aqui tá tudo combinando. Vou fazer, então, assim. Então, o que que você faz, ó? Cortou o hexágono. Hexágono por quê, gente? Ele tem 6 lados, tá? 6 lados. Vamos. Direito virado pra baixo com direito e vamos costurar aqui. A primeira costura que a gente vai fazer, escolhe um lado qualquer, gente, porque todos eles têm o mesmo tamanho, tá bom? E vamos passar uma costurinha aqui de um pé de máquina. Você pode abrir isso aqui, ó, e bater o ferro, ou você pode deixar assim dobrado, tá bom? Tanto faz. Aqui, agora, nós vamos cortar aqui nessa diagonal aqui, ó. E vamos cortar aqui. Vamos lá, turma, ó. Direito com direito. E aqui, ó, tem que sobrar, porque aqui a gente depois vai cortar aqui, ó. Então, tem que sobrar um pedaço aqui. Então, vamos lá. Direito com direito aqui. Feito aqui, gente, vamos cortar aqui, ó. Usando essa beirada aqui, ó. Pra ficar certinho. Sem perder essa beirada aqui também, tá? Tem que ficar aqui mais ou menos o mesmo tamanho, ó. Cortando esse limite aqui. E vamos cortar pra cá. Sempre passando, tá? Pra esticar bem o tecido. Agora, a mesma coisa. Gente, não tem mais o que fazer. A mesma coisa, ó. Direito com direito, deixando sobrar um pedaço aqui. Pra gente poder cortar aqui. E assim eu vou fazendo. Pronto. Agora, a última parte. Vamos cortar esse penúltimo aqui. Ó. Cortar aqui. Esse aqui foi o primeiro, ó. Vamos cortar aqui também. Esse aqui, gente, vai ficar menor, tá? Agora, nós vamos pegar essa aqui e colocar aqui, ó. E finalizamos aqui, ó. Colocado o último, vamos acertar. Pronto. Aí, ó. Agora, vamos trabalhar com a manta. Vocês podem trabalhar com a manta R1 ou a manta R2. Deixa eu ver se esse aqui cabe aqui, ó. Esse trabalho não cabe aqui nesse quadrado. O que que eu vou fazer? Vou pegar esse pedaço aqui e emendar aqui. Tá? Aqui, ó. Vou pegar aqui e vou emendar ele aqui. Vou acertar aqui, ó. Tá torto. Tem que ficar bem retinho. Nada se perde, gente. Tudo se transforma. Isso aqui. E vou pregá-lo aqui, ó. Com o que, gente? Com ponto de zigue-zague, ó. Vamos acertar aqui que também não tá certo. Tá torto, ó. Colocamos na máquina juntinho assim, ó. E passamos o pontinho de zigue-zague aqui. Aí, aqui, eu vou poder fazer o meu trabalho. Um espetáculo, não é? É isso aí. Coloquei a manta. Gente, é só esquentar o ferro, ó. E colocar em cima. Demorar um pouquinho pra cola poder soltar e grudar no tecido. Tá bom? Vamos aparar aqui. Porque não vamos trabalhar. Aqui, ó. O pontinho de zigue-zague, gente, ó. Tá vendo? Segura a manta direitinho. São os pulinhos do gato que a gente dá, né? Ó. Esse outro pedaço de manta que sobrou aqui, é só cortar ele com partes retas e sair emendando. Você não perde nada, gente. Pronto, ó. Esse pedaço aqui, ó. Sai cortando ele e sai emendando, ó. Turma. Aqui eu fiz um quilte. Tá vendo? O quilte chamado quilte de bêbado. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser fazer, tiver uma máquina que tem um pontinho bonitinho, passa o pontinho aqui assim, ó. Em volta aqui. Pra ficar... Ele conseguir segurar a manta. Passa um pontinho. Nem que seja um ponto reto. Aqui bem no meio, aqui, se você conseguir, passa aqui, ó. Um pontinho reto aqui, ó. Se tiver um ponto de zigue-zague ou um ponto de bordado, você passa pra fazer um fru-fru, gente. Eu vou fazer esse quilte que tá aqui. Aqui, ó. Já tá preparado direitinho pra fazer o quilte. Eu vou fazer esse quilte aqui. Gente, eu não ensino a fazer quilte porque eu não sou nenhuma mestra em quilte. Tá? Eu só sei fazer esse quilte caminho de bêbado aqui. E olha lá! O que eu faço é esse aqui, ó. Ó. Esse bêbado aqui, porque bêbado todo mundo já foi um dia. Então, eu faço esse caminho de bêbado. Vou fazer esse aqui e já mostro pra vocês como finalizar a peça. Depois que vocês tiverem feito isso aqui, o que vai ser botar o forro atrás e o viés em volta. Então, segura aí. Pronto, turma. Agora, o que eu vou fazer, ó. Vou botar daqui dessa linha aqui, ó. Pra cá, 4 centímetros. Pra quê? Pra que todos os lados fiquem iguais. Mas, ó. Acertar aqui. Tudo margeando esse lado aqui, ó. 4 centímetros. Ó. Porque depois que você quilta, ele comprime. Então, pra um lado não ficar maior do que o outro, a gente acerta todo ele. O forro, gente. O forro também você coloca um tricoline. Eu não tenho mais esse tecido aqui, ó. Acabou. Vai tudo acabando. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, de dar like, tá? Tocar o meu sininho pra ativar as notificações. E vocês querem sabendo tudo que eu posto, tá bom? Vou colocar esse marrom aqui embaixo. Como é dupla face, então aqui já tem cola. Então, o que nós vamos fazer? Passar aqui, ó. Botar o ferro aqui em cima. Ó. Direito, virado pra baixo, tá? E aqui, ó. Nós vamos passar o ferro aqui em cima até soltar essa cola e grudar aqui. Depois disso, gente, nós vamos passar o viés, ó. Quem não sabe passar viés, tem aí em cima, nos meus cards, o passo a passo de como colocar viés. Principalmente esse tipo de viés aqui, que ele é um pouquinho mais complicado. Tá bom? Mas tem três formas. Tem esse aqui, que fica mais bonito, ó. A colocação dele. E tem um outrozinho, que o acabamento não fica, assim, uma brastemp. Tá? Mas, esse aqui, ó, por exemplo, ó. Não dá nem direito pra ver onde é que foi o acabamento dele, ó. Só vai ver pelo lado de cá. Que nem eu tô achando. Nossa, meu trabalho foi muito bem feito. Aqui, ó. Aqui onde foi o acabamento dele, tá? Esse outro, que é mais fácil, você não vai ter um acabamento tão bonito quanto esse. Mas, fica bom também. Então, vou pregar isso aqui, colocar o viés e já mostro pra vocês como é que ficou. Terminei, terminei. Tá, tem que ver o meu passar, passa isso mesmo, gente. Terminei de fazer o meu porta-panela quente. Querem ver como é que ficou? Então, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, não deixe de dar like, não deixe de tocar o sininho, ó. Pra ativar todas as notificações que eu tenho pra você que tá aí do outro lado da telinha. E me seguir no Instagram, arroba ateliê Claudia Velasco. Tô aguardando por vocês lá, tá bom? Vai lá se inscrever. Então, vocês querem saber como é que ficou, né? Eu tinha mostrado esse, não foi? Pois bem. Eu não pude fazer outro igual, gente, porque eu não tinha mais esse tecido aqui de fora. Então, eu tive que fazer uma outra composição. Vê se vocês gostaram, né? Gostaram, né? Ficou lindo, não ficou? Olha. Diferente desse, né? Esse aqui ficou mais suave. Esse aqui ficou mais tchan. Isso mesmo, tá vendo? Coloquei o viés, fiz o acabamento direitinho. Olha o outro lado como é que ficou. Você pode usar até desse lado se você quiser, ó. Pode ser um dupla face. Aí é tudo contigo, meio. Então, agora vai ficar essa composição aqui, gente. Olha. O caminho de mesa com os dois, ó. Porta panela quente. Gostaram, não gostaram? Eu sou um espetáculo, então. Então, não deixe de me seguir. Não deixe de dar like. Não deixe de compartilhar. Não deixe de ser feliz com os meus vídeos. Porque eu vou estar sempre aqui, esperando por você. Volto, canto por aqui. Um beijo lindo no coração, ó. De todos vocês. Fui!